Como é da praxe, o primeiro domingo de junho é sinónimo de maratona BTT de Ancião e no passado dia 3, o Parque Verde do Nabão voltou a ser a linha de partida e também a meta desta prova, dinamizada há 12 anos pelos Ancibikers em parceria com o município. Para além dos cerca de 49 quilómetros da maratona e dos 29 da meia, esta iniciativa contou também com a vertente de BTT Kids, um percurso mais pequeno, especialmente pensado para os mais novos, para que possam ir tomando gosto pela modalidade. Bom dia. Está tudo bem? Está. Ok, espera só, está bem? Ok. Boa prova. Obrigado. O vencedor da geral foi Fábio Pedrosa, da Casa do Povo da Brunheira, que percorreu a maratona em 1 hora, 57 minutos e 49 segundos. À chegada, partilhou connosco algumas impressões sobre a prova dos miúdos e dos graúdos. É bom incentivar a malta nova, que é para... Nós estamos a começar a ficar mais velhos e é bom vir pessoal mais novo, começar a também gostar deste esporte. Bem marcada, apesar de ter chuva, os trilhos estavam impecáveis, a pedra um bocado escorregadia. Correu bem. Ainda relativamente à maratona, mas no setor feminino, a única representante foi Sandra Matos, pela equipa Fruta da Quinta, que registou o tempo de 4 horas e 36 segundos. Quanto à meia-maratona, em masculinos, o vencedor foi Pedro Alves, pelo Black Bulls Clube com Deixa, que percorreu os cerca de 29 quilómetros em 1 hora, 13 minutos e 14 segundos. Nas senhoras venceu o Telma Seguro, com quem falámos, atleta individual da zona de Coimbra, com o tempo de 2 horas, 19 minutos e 37 segundos. Foi interessante, foi giro. Estava muito bem delineado, houve partes mais difíceis do que outras, mas tudo muito bem organizado. O sítio em si, porque já conhecia mais ou menos, e era sempre uma zona bonita, pareceu ser uma boa organização, e eu gosto pela modalidade. Apesar da chuva que se fez sentir no pré-arranque desta 12ª maratona BTT de Ancião, e durante a fase inicial da prova, a meteorologia foi melhorando e possibilitou a habitual cerimónia de entrega de prémios no Parque Verde do Nabão, bem como o almoço dos participantes e também da organização. Ela é louca como o almoço dos participantes e também do que o almoço dos participantes e também do que o almoço dos participantes. Ela é louca como o almoço dos participantes e também do que o almoço dos participantes. Música 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 Música